Olá, no vídeo de hoje vamos ver os passos para importar um arquivo QML do Google F Pro para o QGIS, tendo o QGIS a versão 3.22. Antes de começar o vídeo, não esquece de clicar no gostei e se inscrever no canal e caso possa colaborar ou apoiar o nosso canal, clique no Valeu Demais. O primeiro passo é você abrir o Google F e verificar os pontos, linhas e polígonos que você criou dentro do Google F. Eu vou exemplificar com essas rotas que eu criei aqui dentro mesmo no Google F, indo em Obter Rotas. Veja que a gente tem uma pasta e dentro dessa pasta nós temos um ponto inicial Natal, um ponto final Pico do Cabo G e mais duas pastas que o próprio software criou, contendo o caminho, dois caminhos, um caminho indo pela BR-304 e outro caminho da RN-064 até a BR-304. E se eu aproximar aqui, ele vai me mostrar algumas informações para onde você deve ir chegando nesses cruzamentos. Bom, isso aqui você pode fazer com qualquer outro tipo de dado, eu só usei esse para exemplificar. Então, basicamente, nós temos pontos, linhas e polígonos que estão dentro de uma única pasta de rotas. Se você tivesse um ponto, por exemplo, que tivesse solto, né? Você, eu recomendo que você coloque dentro, é só clicar e arrastar, colocar dentro da pasta. E se você não tiver uma pasta, tiver tudo solto, por exemplo, todos esses pontos aqui, soltos, fora, sem ser na pasta rotas, você pode clicar com o botão direito em meus lugares, clicar em adicionar e depois pasta. E aí você pode clicar e arrastar tudo para dentro dessa pasta, tá? Não é o meu caso porque eu já tenho essa pasta chamada rotas. Bom, agora que você tem todos os pontos, linhas e polígonos em um único lugar, você vai clicar com o botão direito em cima da pasta que você quer exportar e depois ir em salvar lugar como. Você vai para a pasta, né, que você quer salvar e vai colocar um nome para ela. Eu vou botar como rotas, natal, pico do cabo g. Que é um ponto turístico do Rio Grande do Norte. Clique em salvar. Opa, eu salvei em kmz. Eu vou salvar como kmz também. Na verdade, você consegue importar no QGIS das duas formas, não faz diferença. Agora que nós já salvamos, nós podemos fechar esse arquivo. No QGIS eu vou mostrar duas formas de você importar um QML ou QMZ. Uma é indo direto na opção vetorial e outra é instalar no complemento. Vamos então na primeira opção, menu gerenciador de fontes de dados livres, nessa barra de ferramentas, né? Clica sobre ele, depois vai no menu vetor, na aba vetor, na verdade. E aqui onde tem fonte, você vai clicar nos três pontos e adicionar um arquivo. Por exemplo, o QMZ. Como eu disse, não vai fazer diferença. Clique em abrir, adicionar. E aqui ele vai mostrar todos os itens que tem nessa camada. Você vai selecionar tudo. E eu recomendo que marque a opção adicionar camada a um grupo, porque daí ele vai, se tiver uma lista enorme de pontos, linhas, etc. Vai ficar muito grande aqui na lateral, então é uma forma de organizar. Clique em adicionar camadas, close. E veja que ele adicionou minhas camadas. As rotas são Natal e Pico do Cabo G, vamos ver aqui. Abrei tabela de atributos, você clicando com o botão direito, né? E aqui a gente tem Natal e Pico do Cabo G. E eu tinha colocado uma descrição lá de altitude, por isso que veio na descrição. Nós temos também a primeira rota, uma segunda rota, aqui. Então, temos as duas rotas. E temos os pontos com a descrição, informando, né? Para que lado você vai, dependendo de quando você chegar no cruzamento. Essa é uma forma, vai vir tudo agrupado aqui em rotas. Agora, nós vamos ver outra forma, que é indo no menu complementos, gerenciar e instalar complementos. Aqui em tudo, nós vamos digitar QML Tools. Vai aparecer essa opção. Ele tem opções de importação e exportação de QML. Nós vamos utilizar a opção de importação. Clique em instalar complemento e aguarde. Vamos clicar em close. E apareceu, no meu caso aqui, nessa barra de ferramentas, as opções. Agora, nós vamos clicar em importar QML ou QMZ. O que esse arquivo vai fazer? Ele vai importar dados do mesmo tipo de geometria e agrupar em um único arquivo. Vamos, então, nos três pontos, selecionar o arquivo QML. E aqui, já tem a opção de você salvar os pontos, linhas e polígonos. Nesse caso, eu só importei, eu só criei lá no Google F, pontos e linhas. Vamos salvar os pontos. Salvar no arquivo. E o interessante daqui é que você já pode escolher qual tipo de arquivo que você quer salvar. Geralmente, quando a gente importa para o QGIS, a gente salva em shapefile, né? Então, aqui já tem a opção de você salvar para shapefile. Vou criar uma pasta QMLSHP. E vou salvar pontos rota. Vai ser bem rápido. E aqui, eu vou salvar também como linhas rota. SHP. Se você quiser, você pode salvar como QML. Eu vou executar o arquivo, clicar em close. E ele já criou os pontos e as linhas agrupadas. Ele colocou aqui dentro de rotas, então, eu vou arrastar aqui para cima. Para que ele saia desse agrupamento. Vou desmarcar o que tinha sido feito anteriormente, né? Que era esse aqui. E agora, nós temos apenas duas camadas, ao invés de todas essas de baixo, feitas com a outra forma de importação. Clicando com o botão direito e abrindo a tabela de atributos, nós conseguimos ver todas as informações. Teve um problema aqui de codificação de dados. Vamos ver se eu consigo ajeitar, indo nas propriedades. Aqui em fonte. Vou colocar, por exemplo, TF8 e ver se ele corrige. Agora, se ele corrigiu, tá? Isso pode acontecer, mas você faz aquela alteração que eu mostrei. E aqui ele também trouxe altitude, que era uma informação que estava... Eu tinha inserido lá nas propriedades, no Google F-Pro. E todos os outros pontos estão aqui. No caso das linhas, nós também temos as duas rodas. Se você não utilizar o QML Tools e quiser salvar os arquivos, você vai ter que clicar com o botão direito, né? Nesse caso da primeira importação que eu mostrei, clicar em exportar, guardar elementos como. E aqui você pode escolher o SRC. No caso do outro, ele escolheu o SRC que estava no Google F-Pro, né? Aqui o WGS84, já foi automático. Mas nessa primeira opção, você vai ter que vir nesses três pontos e salvar. E, por exemplo, eu vou lá naquela pasta... ...tml shapefile. E vai ser pontos... ...tml.rota. Só que agora só da BR304. Porque ele não fez a união de todos. Eu vou salvar e clicar em OK. Agora sim, ele criou um arquivo .shp. Se eu for nas propriedades de qualquer uma dessas camadas criadas e vi na aba informação, eu consigo abrir a pasta onde eles estavam salvos. E aqui você consegue verificar como é que ficou salvo, né? Um arquivo shapefile, ele é composto por várias extensões. Você também poderia salvar, por exemplo, num .qml ou num geopackage que só fica um único arquivo. Bom, chegamos ao final do vídeo, espero que tenha gostado e que compartilhe este vídeo com outras pessoas. Até mais! Tchau, tchau.